Perdoem-me, irmãos. Eu confesso a tão aguardada confissão de minha boca. Sim, eu confesso que não posso mais deixar de declarar a minha alma. Para mim é questão de vida ou morte. Perdoem-me, irmãos. Mas eu preciso confessar. Sim, eu confesso. Está insuportável. Se eu não abrir a minha boca, minha alma explodirá em mim. É insuportável ligar a televisão e ver o culto que se faz ao monte cidado. É insuportável ver o culto à fé na fé e também assistir descarados convites feitos em nome de Deus para que se façam novos sacrifícios, visto que o de Jesus não foi suficiente. E Deus só atende se alguém fizer voto de frequência ao templo e dê dinheiro aos sacerdotes do engano e da ganância. Insuportável. É insuportável assistir ao silêncio de todos os dantes protestantes e que até hoje ofendem os cultos afro-ameríndios por seus sacrifícios, sendo que esses ainda têm razão para sacrificar, visto que não confessam e não oram em nome de Jesus. Ante o estelionato feito em e do nome de Jesus, quando se convida o povo para sacrificar a Deus, tornando o sacrifício de Jesus algo menor e dispensável. Insuportável. É insuportável ver o povo sendo levado para debaixo do jugo da lei quando se ressuscitam as maldições todas do Velho Testamento e que morreram na cruz quando Jesus se fez maldição em nosso lugar. Insuportável. É insuportável ver que para a maioria dos cristãos, a lei não morreu em Cristo conforme a palavra, visto que mantém-na vigente como mandamento de vida, mas que apenas existe para gerar culpa e morte também conforme a Escritura. Insuportável. É insuportável ver e ouvir pastores tratando a graça de Deus como se fosse uma parte da revelação, como mais uma doutrina, sem discernir que não há nada, muito menos qualquer revelação, se não houver sempre antes, durante e depois, transcendentemente, imanentemente, graça e apenas graça, misericórdia. É insuportável ver a Bíblia sendo ensinada por cegos e que guiam outros cegos, visto que nem mesmo passaram da Bíblia como livro santo, desconhecendo a revelação da palavra da graça do Evangelho de Deus. Insuportável tristeza. É insuportável ver que os cristãos acreditam em Deus, sem saber que nada fazem mais que os demônios quando assim professam, posto que não estamos nessa vida para reconhecer que Deus existe, mas para amá-lo e conhecê-lo. Insuportável desperdício. É insuportável enxergar que a mensagem do Evangelho foi transformada em guia religioso, no manual da verdade dos cristãos, mais uma doutrina da terra, insuportável humilhação. É insuportável ver os que pensam que possuem a doutrina certa jamais terem a coragem de tentar vivê-la como mergulho existencial de plena confiança, mas são somente como guia de bons costumes e de elevados padrões morais, insuportável religiosidade. É insuportável ver gente tentando estudar Deus e ensinar aos outros a anatomia do divino, ou a buscar analisar Deus como parte de um processo no qual Deus está aprendendo junto conosco, não sabendo tais mestres que são apenas fabricantes de ídolos psicológicos. Insuportável sutileza. É insuportável ver que há muitos que sabem, mas que nada dizem, veem, mas nada demonstram, discernem, mas em nada confrontam, conhecem, mas tratam como se nada tivesse consequências. Insuportável. É insuportável ver que se prega o método de crescimento de igreja, não a palavra, que se convida para a igreja, não mais para Jesus, e que a cada cinco anos toda a moda da igreja muda conforme o que chamam de novo mover. Insuportável vazio. É insuportável ouvir pastores dizendo que o que você diz é verdade, mas que eles não têm coragem de botar a cara para apanhar, mesmo que seja pela verdade e pela justiça do evangelho e do reino de Deus. Insuportável dissimulação. É insuportável ver um monte de homens e mulheres, velhos e adultos, brincando com o nome de Deus, posando de pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, apóstolas, sendo que eles mesmos não se enxergam e não perceberam o espetáculo patético no qual se tornaram, e o ridículo de suas aspirações messiânicas, exerotipadas e vazias do espírito. Insuportável jactância e loucura. É insuportável ver Jesus sendo tratado como o poder maior, e não como o único poder verdadeiro, insuportável idolatria. É insuportável ver o diabo ser glorificado pela frequência com a qual se menciona o seu nome nos cultos, sendo que Paulo dele falou menos de uma dúzia de vezes em todas as suas cartas, e as alusões que Jesus fez a ele foram mínimas. No entanto, entre nós, o diabo está entronizado como o inimigo de Cristo e o Senhor das culpas e medos, e assim, pela frequência com a qual ele é mencionado, ele é crido, e o seu poder cresce na alma dos humanos, a maioria dos quais sabe apenas do medo da lei e nada acerca da total libertação que temos da lei do diabo na graça de Jesus, que o despojou na cruz. Insuportável culto. É insuportável ver seres humanos sendo jogados fora do lugar de culto por causa de comida, bebidas, cigarro, roupa, sexualidade ou catástrofes de existência. Isso enquanto se alimenta o povo com maldade, inveja, mentira, politicagem, facções e maldições. Insuportável é coar o mosquito e engolir o camelo. É chegada a hora do juízo sobre a casa de Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. A eternidade está às portas. Então todos saberão que não minto, mas falo a verdade conforme a palavra do Evangelho de Jesus. Com tremor e temor, porém certo da verdade de Jesus. A eternidade está às portas.